A Paz do Senhor Deus seja louvado por mais uma programação aqui na Geminas TV Nós temos aí falado sobre o sábado combatendo os ensinamentos sobre a guarda do sábado para a salvação e hoje eu quero falar de um tema aqui, o tema será esse Bíblia, a Bíblia versus Adventismo É alguns pontos que o Adventismo falha, erra Vamos lá Jesus cumpriu a lei Mateus capítulo 5 versículo 17 que é um texto bem claro que diz assim Não pense que vim abolir a lei aos profetas Não vim abolir, mas cumprir Então Jesus cumpriu toda a lei Quando você lê Colossenses 2,14 nos mostra que Jesus cumpriu também a lei Aquilo que era contra nós ele riscou Outra Os Adventistas afirmam que dormimos quando morremos Mas vamos ler a nossa Bíblia? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios O capítulo de número 5 O versículo de número 8 Diz assim Temos, pois, confiança Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo E habitar com o Senhor Ora Habitar com o Senhor não é dormindo Outra Vemos em Filipenses No capítulo 1 Versículo 21 Porque para mim o viver é Cristo e morrer é louco Caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho E já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo O que é muito melhor É claro Que Paulo está dizendo aqui Que não seria dormindo Então o Adventismo ensina sobre o sono da alma Uma heresia, um erro grosseiro Que a Bíblia combate Então, vemos aí Sobre a Bíblia e o Adventismo Eles ensinam isso, coisa que a Bíblia não ensina Aliás, os Adventistas são os São peritos na exegese Impor no texto aquilo que ele não diz Terceira Crem que os ímpios serão Aniquilados Eles creem que os ímpios serão Aniquilados Mas vamos ler a palavra do Senhor Mateus capítulo de número 8 Versículo de número 11 Vamos lá Mateus capítulo 8 Versículo 11 E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente E sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus Mas os súditos do reino serão lançados para fora Nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes Olha o que o texto diz Agora vamos lá Mateus capítulo 13 O versículo de número 42 Assim está escrito Eles lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dente Ou seja, serão atormentados Eles pregam o aniquilamento Que serão aniquilados A Bíblia não mostra isto Mas eles fazem a exegese Exegese Tenta impor no texto aquilo que o texto não diz Outra Guardam o sábado A Bíblia nos mostra no livro de No livro de Oseias capítulo 2 O versículo de número 11 Assim está escrito Acabarei com as suas alegrias Suas festas anuais Suas luas novas Seus dias de sábado E todas suas festas fixas Deus prometeu e cumpriu Acabou com todas estas festas E guarda do sábado Então a Bíblia no Novo Testamento Não ensina Não manda ninguém guardar o sábado Para princípio de salvação É uma falácia adventista E a Bíblia não aceita isto Eles impõem essa ideia no texto E faça exegese para enganar muitos Mas nós estamos aqui ensinando a palavra da verdade Para que? Para que saiam do erro E creia que a salvação está em Cristo Jesus Nosso Salvador Bendito seja o nome do Senhor Falam também sobre a proibição de ingestão de certos tipos de alimento Vamos lá 1 Timóteo capítulo de número 4 Versículo 1 ao 5 O Espírito diz Claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos Que têm a consciência cauterizada Proíbem o casamento E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça Pelos que creem e conhecem a verdade Pois tudo o que Deus criou é bom E nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração Proíbe a ingestão de certos tipos de alimento Tipo comer carne de porco e outras coisas mais Meu querido Olha o que diz o texto Homens enganadores Amantes de si mesmo Que pregam essas heresias Achando que isso é importante Isto é princípio de salvação Mas aqui nós vemos já a palavra de Deus Profética já anunciando Isto Para nos precaver Dessas heresias malignas Ou seja Marcaram o retorno de Cristo Sim Eles tentam de todas as formas Negar esse ensinamento Dizendo que não foi isso Arrumar remendo Mas remendo não funciona Remendo velho não funciona E eles marcaram o retorno de Cristo Sempre que a Bíblia nos mostra Que o dia e a hora Ninguém sabe O que a Bíblia nos ensina É estarmos preparados Porque a qualquer momento Acontecerá o arrebatamento da igreja Mas marcar Data para o retorno É loucura É coisa de falsos mestres Falso profetas Homem que estão Com espíritos enganadores na vida Que faz uma loucura dessa Porque está indo além do que está escrito Aceitam a palavra de Ellen Goldwhite Como revelação Vamos lá no Apocalipse 22 Apocalipse capítulo 22 Apocalipse 22 Versículo 18 ao 21 Declaro que todos que ouvem as palavras da profecia deste livro Se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida E na cidade santa Que está escritas Que são descritas neste livro Aquele que dá testemunho dessas coisas Diz Sim, venham em breve Amém Vem Senhor Jesus Olhe bem E para os sabatistas adventistas Os ensinos de Ellen Goldwhite São de valor igual a palavra de Deus É uma abominação isso É uma abominação E quantas profecias mentirosas Aquela mulher profetizou Que não teve seu cumprimento E os adventistas tentam arrumar remendo para isso Meu querido, creia na palavra de Deus A palavra de Deus não engana ninguém E não produz confusão a ninguém Porque ninguém será justificado pelas obras da lei O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus E não pelas obras da lei Então você vai ficar com o ensinamento adventista Ou com a palavra de Deus Eu prefiro ficar com a palavra de Deus Porque esta vai me conduzir até o céu Até morar com Cristo Agora os ensinamentos adventistas São ensinamentos heréticos Que não suportam o exame da palavra de Deus Deus abençoe Entre em contato conosco Que estaremos dando os maiores crescimentos para você Concernente às doutrinas bíblicas A fé central da vida cristã Deus abençoe E até o próximo programa Em nome de Jesus Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto